Testamos a picape Ford Ranger Black Quer saber os detalhes? Confira na reportagem Uma das apostas da Ford para o mercado brasileiro é a Ranger Black O veículo é ideal para utilizar na cidade Ele tem tração 4x2, mas um motor turbo diesel 2.2 litros Ficou surpreso com essa novidade? Então você vai ficar sabendo muito mais sobre a nova picape da Ford para o Brasil A Ranger Black A Ford aproveitou a boa performance da sua picape no mercado brasileiro E trouxe o modelo Ranger Black para aquele consumidor que gosta de picape Mas não precisa se aventurar no off-road Na verdade, a Ford traz quase tudo nesse modelo Menos a tração 4x4 Em compensação, a montadora equipa a Ranger Black com o motor 2.2 turbo diesel A pegada urbana da picape Ranger Black é fortalecida com a transmissão automática Dando mais conforto na dirigibilidade e uma suspensão com ajuste especial A cor preta destaca o visual da picape, deixando o modelo mais estiloso Com suas rodas de liga leve de 18 polegadas A Ranger Black traz, de sério, rack de teto, Santo Antônio, estribo lateral ajuda bastante os baixinhos Grade dianteira na cor do carro e faróis com máscara escura Mas a Ford tem um belo acessório que poderia vir de sério Porém tem que ser adquirido como opcional, que é a capota rígida elétrica Esse equipamento é extremamente útil Como esperado, o consumo do motor turbo diesel agrada na Ford Ranger Black Que também conseguiu otimizar o ruído, que é bem diminuto no interior da cabine A Ford equipou a Ranger Black com um motor turbo diesel 2.2 litros De 160 cavalos de potência e 39,3 kgfm Com um câmbio automático de 6 marchas e uma tração traseira 4x2 Esse conjunto responde perfeitamente para quem quer rodar em áreas urbanas Mas também atende aos aventureiros de última hora Ultrapassando pequenos obstáculos e com capacidade de imersão de 80 cm Com um bom consumo, baixo ruído de motor e um ótimo pacote de tecnologia Só dá para reclamar um pouquinho do tamanho das vagas nos estacionamentos Especialmente nos shoppings, devido ao tamanho da picape Como a picape Ford Ranger tem um foco predominantemente no uso urbano A maior reclamação não é com o carro, que tem 5,35 m de comprimento Mas com o tamanho das vagas de estacionamento Uma tortura A Ford não economizou para deixar a Ranger Black equipada em termos de segurança e tecnologia O modelo vem com um sistema de conectividade Ford Pass Connect É a evolução tecnológica dos modelos Ranger, que pode controlar o veículo à distância Com partida remoto, travamento e destravamento, além da refrigeração da cabine e outras opções A Ford Ranger Black traz também a central multimídia 5.3 com tela touch de 8 polegadas Comando de voz e acesso ao Apple CarPlay e Android Auto E falando em segurança, pontos para a Ford Ranger Black O modelo traz 7 airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e muito mais A picape Ranger Black também tem sistema anti-capotamento, piloto automático, controle adaptativo de carga e de reboque E ar-condicionado do ozone Internamente os passageiros dos bancos da frente ficam mais confortáveis do que os do banco de trás Incômodo para percursos mais longos Bom, se você quer uma picape apenas para uso urbano e de vez em quando se aventurar numa estrada vicinal A Ford Ranger Black é uma boa opção, pois tem um ótimo custo-benefício E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri